Vou mostrar aqui, eu acabo de fazer a importação de 3 carros que são do iTraffic do jogo adicionado para modelo de mapa Então vamos lá, aqui no jogo original nós temos apenas 2 modelos de veículo, 3 Tem aqui, vamos achar aqui, aqui deixa eu achar nos objetos de model do mapa, nós temos aqui a BMW, a Ford Transit e o carro da Volvo Então vamos iniciar, esses daqui são os que tem naturalmente no jogo aí, como objeto de mapa do jogo Que é possível a gente encontrar aí, quando a gente está dirigindo pelo mapa do Euro Truck Simulator 2, o mapa original Então vamos dar uma visualizada, esses daqui são os 3 veículos que é acessível aí como objeto para quem edita o mapa do Euro Truck Aqui, agora, eu fiz a importação, desejo ainda fazer a importação de mais veículos do iTraffic também para objeto de mapa Aqui no caso, eu adicionei aqui, para o modo de mapa, o Audi A3, aqui com 2 opções de cor Também pretendo adicionar mais cores para cada modelo, o Accord e o Astra Então vamos dar uma visualizada aqui no Audi A3, que era só do iTraffic, agora também vai contar como objeto de mapa para o modo de mapa que estou editando Ainda até agora não foi dado um nome para o mapa Aqui, e o Astra Esses daqui são os 3 veículos que eu fiz a importação do iTraffic para modelo de mapa do Euro Truck Aqui, então aqui pode visualizar, mais 3 carros para o jogo Então, deixa eu mostrar agora um pouquinho de como está ficando a edição Deixa eu só fazer um design aqui mais arrojado, podemos dizer assim Deixa eu alterar para cá, mover esses veículos para cá Aqui, então são esses 3 veículos do iTraffic do jogo convertido para objeto de mapa Para a edição deste modo de mapa aqui Vamos lá dar uma visualizada como ficou a edição O último dia que eu postei um vídeo foi sábado, hoje é segunda-feira Aí sobre a edição, vamos lá Eu já andei editando mais uns pontos aqui E fazendo também a importação aqui do ALH Reparem aqui essa concessionária do ALH agora Ou do Howling, também vai estar disponível aí no modo de mapa do Euro Truck Lá no fundo, um hotel também, era escrito motel e eu alterei para hotel Então aqui, já podemos visualizar aqui 4 veículos do Audi A3 aqui, já ao lado da concessionária Então aqui, como já sabemos, é a Avenida Manuel Ribas aqui Então, aqui ao lado esquerdo ainda vai ser editado Então eu já editei alguns pontos ontem Esse aqui, aqui é o início do mapa aqui Esse é o Place Start que se chama Então vamos lá Eu tinha terminado aqui, até a última edição aí Que eu fui fazendo o gameplay, mostrando a edição lá do parque Aqui já criei umas novas skins aqui, ó Farmácia Trajanos, Outdoor, Valtra ali, ó Como tem aqui na rotatória Nessa rotatória aqui tem esses comércios, porém são diferentes Aqui também fiz a importação de mais objetos aqui, ó Do ALH, dos Outdoor, diferente Diferente para o Eurotruck, né E aqui também já continuei a edição da Avenida Sebastião de Camargo Ribas É isso aí que eu gostaria de mostrar hoje para vocês Eu faço o convite aí para que se inscrevam no canal Comente, avalie, dê a sua sugestão para a edição deste mapa E até o próximo vídeo, amigos do Eurotruck Simulator 2